Enfim, acordamos, que dia lendo Aqui tá fresquinho, aqui na vida real tá calor do sol caramba, ave maria Vamos ver o que o Ben quer Eu preciso da sua ajuda Eu quero que você cheque 3 Gerser com Ed, Ig e Bud Coloque seu sunglass e dê um espirro nele enquanto tá passando Ordinariamente eu não mando vacas, em caso, leitarem em outras Mas nesse caso eu vou fazer uma exceção Considerando que tá tudo bem? Bem Não tem jeito, tem que resistir? Sim, mas vamos ter que leitar eles Vamos lá, cadê a nossa bicicleta? Vamos lá dar uma leitada A gente já volta Caraca, velho, meu Deus do céu Tô entrando naquele negócio do Redfield Fica tudo pior Eita, eu fiz erra Fiz erra, fiz erra Peraí Ai, aqui é o campo Nossa, eu esqueci disso aqui também Opa, esqueci disso no último vídeo Olha isso daqui Moleque, é aqui que é a maravilha Me dá melancia Meu irmão, acelera a velocidade Eu vou pegar melancia total aqui Não, tudo é melancia minha, velho Ave Maria, doido Olha quanta melancia, rapaziada Olha a melancia de frente Olha a melanciada Me dá o tomate Me dá o tomate Me dá o tomate Esse jogo aqui precisa de um remake Eu tô rezando pra que exista um remake Papai, imagina Qual é, velho Ubisoft EA Já fizeram muita merda Faz um remake desse jogo Pelo menos ganha alguns milhões aí Pra poder compensar o Rombos Pelo amor de Deus É pedir muito Um remake desse jogo Depois disso daqui Eu vou jogar Os O T-Cin Náufrago, né Porque Caraca, é todo jogo maravilhoso É todo bem fácil Enfim Vamos levar essa melancia Coloca no inventário Ave Maria Ah, graças a Deus, velho Pensei que a minha bicicleta tinha sumido Eu acho que as vacas vão estar aqui As vacas não estão lá embaixo Então a gente vai ter que encontrar No outro canto Tem um tempo ali, ó É engraçado Esse jogo consegue colocar Sistema de tempo, né Qual o sentido? Opa Ó, o tempo tá passando Mas deixa eu vir aqui Que eu tenho que coletar isso aqui mesmo Vamos lá Morango, morango E manteiga Vamos rapidão Vamos rapidão Vamos lá Cadê o ó 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 Vamos lá Tô dormindo Tô dormindo Tô dormindo Leita ela enquanto tô dormindo Leita, 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 leita Leita Pronto, terminou Por isso que eu peguei o negócio lá Eu acho que ainda vai voltar pra fazer Meu Deus Ele ficou feliz da leitada Uou Que grande ideia Bem me diz Pra encontrar vocês dormindo Ninguém mexe com as vacas Jesse Você vê É, você viu É, eu não consigo dizer que tudo bem Sei lá o que ele falou Missão completada Deixa eu abrir o mapa Ah, ele tem que voltar pra fazenda Rapidoso 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 Sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Cadê a gente vai vir aqui Ah Vamos falar com o porcudo Vamos lá porcudo Tô aqui fazendo missão rapaz Eu quero desbloquear logo a área do mel Nossa, é maravilhoso aquela área Ah, e aí Tá com fome Tô perguntando O que foi agora porcudo Bem, eu vi que você andou perguntando E eu No caso Pocou pelas manteigas na cozinha Alguém mandou perguntando Sei lá Você consegue me dar algumas manteigas? Ah, como pega a manteiga? Ah, vai dar Enche de leite Você consegue fazer com leite Ok, eu vou fazer isso Já temos a manteiga, né? Lembra, a gente passou no primeiro episódio É bom ter que fazer esses negócios aí de início Porque você já consegue, no caso Antecipar as missões Pronto, terminamos Agora vamos falar com o Ratinho O filigurante das armadilhas Ele tá continuando aqui Vamos lá O campeão atualmente é o Otis O Otis Nossa, o cara tem 3 pontos Ele ganhou uma estrela, ave maria Ó, tomou uma leitada aí Só pra você não perder a graça Ah, vamos lá Cadê que a gente vai ter que fazer a missão? Acho que a gente só tem que esperar ficar de noite Pra que a gente possa ir direto Pro missão noturna A hora da farra Mas vai começar a farra A bichar abre a boca também, né? Já tô ouvindo pra cada um É o Cocoricó Assim, eu estava olhando por você Meu nome é Hot de raiz Eu, no caso, tô aqui por motivos de negócios Você quer fazer uma parceria comigo? Vem, se... Ah, se eu vou ter alguma parte nisso Então conte comigo Será que é isso? Isso é minha... Essa é minha vaca Você consegue comprar decorações Furnitores, jogos Equipamentos Por Gopper Underground Shop Pro... É, eu pedi pro Joey Abrir a loja pra você Então vá lá e compre um pão table Uma mesa de bilhar Eu consigo fazer isso Excelente Volte a me ver quando você estiver terminado Pronto, ganhamos quentes Compre pra gente ir lá comprar as coisas Caraca, agora A gente nem é garoto de recado É o garoto de comenda Embora, eu sei É bem meio aqui, ó Agora eu te pergunto Uma criança Conseguiria identificar Que esse negócio tava aqui? Ó, caminho Um pai, hein, meu irmão Na moral Fazer isso mais rápido Tá tentando escapar de quem? Doninha? Mano, o bicho tá falando telefone Ele tá olhando o que do telefone? Eu tô vendo os pixels Tem alguma imagem naquele telefone Tem coisas importadas de humanos Importas de humanos, né? É, um passo adrento E o meu associado Frank Vai ajudar você Com tudo que você precisar Você parece como uma vaca Entre as vacas, né? Ah, sei lá Você é bom fazer um trabalho longo com você Ah, caraca O meu gancho tá horrível, velho Eu não tenho muitas palavras Que eu não sei E acaba que Quando isso junta com a frase Eu perco noção Do que a frase queria me dizer Enfim, vamos aqui comprar A gente vai Intentos pessoal Refrescamento Decoração Furniture, né? Parte Coisa pra peças Diversão em jogos Aqui, ó Paul Table É diversão em jogos Rapaz, olha que absurdo Uma melancia Um dólar Caraca Velho Pô, tamo vivendo o comunismo Um morango Tem o mesmo valor De uma melancia Repolho E ao cenoura O cara que planta batata aqui É trilionário E uma flor vale 20 dólares, velho Tá explicado Aqui é o comunismo Um ovo vale 10 dólares Engraçado, hein? Tem uma lanterna na bicicleta, né? Tipo, literalmente É tudo preparado Pra gente conseguir se movimentar De uma melhor quantidade possível Mesmo que a noite seja Mais caro que o dia Ah, você é minha vaca principal Essa noite Essa noite o bar está aberto O Pig está fazendo coquetel Se você se juntar E ficar popular Eu vou te dar umas recompens especiais Eu vou te dar um Um golden token Oh, oh Eu penso que O que que isso faz? Bom, acho que está ficando de dia Não, tem que Tá errado, tá errado, tá errado Acho que eu tinha que falar com o boi, velho Eu não vi o boi preto Acabei perdendo chance Enfim, vamos fazer a missão aqui Amanhã a gente E depois a gente dorme E vamos lá fazer a missão Vamos falar com o Watson Mano, olha o zóio desse filha da mãe Moleque Eu tenho como colocar um meme aqui What's up? Não muito Vocês caras estão fazendo o que aqui? Aqui embaixo É, nós viemos aqui fazer uma pegadinha com o carteiro Você quer tentar? Ah Deixa eu saber como que é É, ponto Uhul É isso aí, ganhamos dele Mano, coitado do carteiro Oh, pior que até o que A gente dava com a besta, velho Que louco É, movimentos fáceis Movimentos médios Movimentos difíceis Deu 125 Vem, ganhou Um C Oh, papai Não vai ficar assim não, velho Calma lá Vamos resolver essa treta Eu dou um insert no menos Que o segundo lugar Ô, porco Qual é que é? Mas não Comer nas unhas aí Vai dar uma zinteirinha na barriga Qual é? Não faz isso não Enfim, chega de noite Aí, ó Tá aberto o boi A gente tem que falar com o boi Todo mundo é bem-vindo Exceto pelos guaxinim E os coiotes É Sabe, né? Os filhotos lá Só fazem trapaça Um é ladrão E o outro lá É outra coisa Outra coisa Ué, é vermelho Mata animal, rapaz Claramente É vegano Querem plantar soja Na nossa fazenda Cavalo Qual é, cavalo Dá uma breja aí pra mim Seja lá Se signifique Acho que é um tipo de doce, né? Tipo, garapa Nós vamos No chipimento Não sei o que significa chipimento Pra mim é natural Ah, então a gente compra as coisas E a gente vai ganhar No caso, recompensa E, por exemplo Dicas E desbloquear funções Até mais tarde, vaca Tá vendo? Ô, namoro Ó, será que eu compro O problema desse jogo E o dos outros jogos do PS2? É que o jogo é completo O jogo é completo Não é um jogo Onde você vai Nossa, isso aqui que não É completo Ele tem cara mecânica legal É tão completamente bom Que, caraca Eu fico de cara O gráfico é simples Só é simples o gráfico E olha lá, velho Esse gráfico aqui É qualidade altíssima O ponto é Ele é simples Mas completo De milhares de maneiras Mas, enfim Eu vou ter que descer lá embaixo Olha o cabo, olha o body Vamos descer lá embaixo Pra poder dar umas ideias Com o bichinho lá embaixo Olha o duck Vamos lá, vamos lá Porque quem entra no jogo O número 1 da partida Dog no estado E vaca nenhuma consegue Me vencer Na partida de milhar Você acha que você está com sorte? Ah, eu vou ver e aprender Vou ver e aprender Eu vou humilhar você, cachorro Caraca O menor, velho Olha como que ele fica Pouco, moleque Um pouco Bad body dog Ave Maria Ai, caraca Que medo Olha os cílios dela Eu nunca fui bom nisso Tá, já aviso Catou uma vermelha Caiu uma vermelha Já é minha Opa, mais uma Opa, mais uma Ah, não, 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 não Ai, caiu uma amarela Compensei uma pra ele Mas já temos três nossas Eita, pelo bicho Errou Boa Oh, meu Deus do céu Nunca mais Nunca mais Nossa, eu fiz a melhor jogadora do mundo Caraca Que jogada fantástica Você não esperava por essa Você errou, rapaz Vai uma Mas é bom demais Deixa eu ver assim Eu consigo Eu consigo acertar a vermelha E eu acertei a preta? Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu acertei tudo Eu Só eu joguei nesse estilo Só eu joguei Só eu joguei Só eu joguei Só eu joguei Precisão 100 Perdas Quente Eu acertei a preta Antes do último momento Eu não acredito Eu ganhei ponto E perdi Porque eu acertei a preta Antes do momento Ai, meu Deus do céu Por favor Entrou Entrou A bola Entrou Consegui Ah, velho Na primeira ia ser tão brabo Olha só Ai Que pontuação Bosta Que pontuação Horrível Velho Que felicidade Eu perdi Velho Irmão Era pra ter derrubado tudo Deixado nada pra ele Tudo nosso Nada deles Caraca Foi perfeito Mas não tem como não Não Depois dessa Até me aposentar Agora que eu tô percebendo É mesmo Essa vaca ainda rebolando Eu não lembro como que o O vaco O vaco O vaco também Eu não sei como o boi Ele anda Obrigado por vir Tá feito Irmão Agora não tem mais nada Pra fazer aqui A gente tem os trabalhos A gente tem uma missão lá longe Da onde é É lá no canto É, agora que a gente vai falar Com as vacudas E aí também Elas vão nos ajudar A gente já no caso Fazer algumas Desafios legais Pra gente conseguir recursos Vamos lá Falar aí com o Eddie Ah, o Eddie Eu sou o Iggy E eu sou o Buddy Yeah Nós vamos aviar você Pra uma coelha de bicicleta Em volta da fazenda Pronto Vamos lá Go, 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 go Vamos lá Vamos, Eddie Tá me zoando, irmão? Você vai perder Caraca O cara parece que usa Algumas coisas Sai da frente, irmão Eu tenho medo De controlar aqui O controle Não tem um botão Mais preciso no mundo Passei Ganhei 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 Meu Deus Mas tu é a vaca Das vacudas Ok Eu admito Você é rápido É Realmente rápido Muito rápido Vamos ver Nossa Agora tem muita missão Muita missão Mas já tá dando a hora Deu 40 minutos Eu gravo normalmente 40 minutos Enfim Obrigado por assistir Mais um verão Na história Nessa vaca Ana No desafio Do Desafio Na fazenda Enfim Obrigado que assistiu Pessoal Considere Dá um like Se inscrever No canal Se gostou Deus te abençoe E até O próximo Vídeo